Olá meninas, bom dia! Eu sou a Daiana Carlson aqui do Ateliê Coração de Pano e eu vim contar uma super novidade para vocês. Estamos lançando a apostila Cabelinhas e Rostinhos de Bonecas. Essa ideia surgiu porque eu amo fazer bonecas e uma das minhas maiores dificuldades era fazer o rostinho da boneca, as expressões, né? Era uma dificuldade minha de manter padrão, conseguir fazer o mesmo tamanho e isso é uma coisa que requer habilidade, requer um tempo ali, uma prática para você poder desenvolver. Então, me baseando pela minha dificuldade lá no meu comecinho, eu desenvolvi cinco rostinhos que são simples de fazer, tá? Bem tranquilo e que deixam as suas bonecas lindas, são expressões fáceis e que vocês vão conseguir fazer, tá? Na apostila eu explico fazer o rostinho e os cabelos de boneca. Então, são esses rostinhos e esses cabelos, tá? São essas as variações. Então, tem um olhinho que é colorido, tem um olhinho que é só riscadinho. Então, todos os segredinhos e truques para fazer o rostinho de boneca eu conto para vocês nessa apostila. Vocês vão aprender a fazer o painel junto com o rostinho e o cabelo. E esses rostinhos são dessas bonecas, é a minha coleção que nós vamos lançar agora o projeto das bonecas inteiras lá na Mega Artesanal, que vocês também podem passar por lá, tá bom? E, atendendo a muitos pedidos, eu quero ensinar vocês a utilizarem a régua de cabelo, tá? Para fazer esses cabelinhos aqui, lá na nossa apostila a gente ensina a fazer ou com a régua ou com outro acessório. Antigamente, para fazer cabelinho de boneca, a gente pegava um pedaço de madeira, placa, alguma coisa para poder enrolar. E essa reguinha, ela surgiu justamente para auxiliar nesse processo. Ela é uma régua regulável. Então, eu determino o tamanho que eu quero para poder fazer o cabelo, tá? Em vez de eu ficar pegando um pedacinho de madeira desse tamanho, um pedacinho desse tamanho, aqui eu consigo regular para fazer o tamanho do cabelo da boneca que eu quero. Então, eu quero ensinar vocês a fazer isso. Então, aqui eu tenho um rostinho de boneca, tá? Que eu separei, já com o olhinho, né? Aqui, no caso, já está com o olhinho pintado. Então, aqui o que eu fiz? Eu peguei minha régua e dei a quantidade de voltas que eu queria, que eu necessitava. Eu marquei aqui 27 centímetros, dei 40 voltas. 40 voltas com a lã e amarrei. Amarrei aqui, amarrei aqui e amarrei aqui. Quando eu retirar da régua, o meu cabelinho já está pronto, está amarradinho. Eu só vou vir aqui e vou colar, tá? Então, com a cola quente, eu venho aqui e passo. Só colar. E o bacana da régua é que vocês podem determinar o tamanho do cabelo que vocês querem fazer. Então, se for uma boneca menor, é só diminuir o tamanho da régua e fazer o mesmo processo. Ó. Esse é um cabelinho simples de fazer, rapidinho de ser feito. Está prontinho uma Maria Chiquinha para uma boneca, tá bom? E o bacana é isso, que vocês podem regular o tamanho que vocês querem da cabecinha, o tamanho maior. Enfim, vocês conseguem regular na régua de vocês. Ela vai medir de 0 a 30 centímetros. Para quem quiser fazer um cabelo bem grandão, bem comprido, o que você faz? Você dobra na régua. Então, na hora de enrolar, por exemplo, se você quer um cabelo de 50 centímetros, Você vem aqui, regula, solta essa tarraxinha, põe aqui, ó, 25 centímetros. Então, vamos supor que o seu cabelo é 15 voltas de 50 centímetros. Então, você vai dobrar, você vai dar 30 voltas de 25 centímetros. Ou seja, com a régua, você consegue fazer um cabelo de até 60 centímetros. É só você dobrar a quantidade de voltas pelo tamanho que você quer, tá bom? Qualquer dúvida também, me chama o inbox lá no Facebook e eu ajudo vocês a tirarem as dúvidas. E na Cochila de Bonecas, a gente ensina a fazer todos esses cabelinhos, todas essas expressões. É muito bacana, vai ajudar vocês. Eu conto todos os meus segredinhos para como fazer as bonecas, o material que eu uso, como usar boleador em vez de pincel, que facilita muito. As canetas que são, né, que são ideais e dão certinho para você fazer as expressões. São muito mais fáceis de utilizar. É muito bacana. E além disso, a gente tem lá na loja virtual, queria contar para vocês, uma pastinha chamada Materiais de Bonecas. Lá vocês vão achar de tudo para a boneca de vocês, tá? Um super beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.